Magriário, oba, oba, oba Magriário, oba, oba, oba Não tem mais de nada, mas a minha frente que eu quero passar Onde o samba está animado, o que eu quero é samba Neste samba que é misto de maracatu É seu lado, é do pé e do céu Samba de vermelho Não é mais que nada O samba foi tão legal Você não vai me querer Me deixei de iluminar Eu não acho que nada Só da minha frente que eu quero passar O samba está animado O que eu quero é sambar Neste samba que é misto de maracatu É seu lado, é do pé e do céu Samba de vermelho Não é mais que nada O samba foi tão legal Você não vai me querer Me deixei de iluminar Uh, maria-o Uba, uba, uba Uh, maria-o Uba, uba, uba Amém.